E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei a vocês curiosas óbvias de BN10 que você tem que saber, senão você não manja. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! O BN10 sempre usa o diamante pra lutar contra o Vilgax. Como no episódio de segredos, foi o primeiro confronto, o Vilgax lutou contra o BN, ele virou o diamante. Também temos isso em BN10.000, onde o próprio BN10.000 se transforma no diamante em uma cena pra lutar contra o Vilgax do futuro. Em Alien Force, temos a famosa cena que o BN se transforma no diamante cromatizado e derrota o Vilgax em A Vingança de Vilgax Parte 2. No universo vimos isso acontecer duas vezes, uma brevemente em Então Havia o BN, onde o BN Prime se transforma no diamante, dá uma surra lá no Vilgax. E também em O Ataque do Malgax, o BN se transforma no diamante pra lutar contra o Malgax. E até no reboot vimos isso também, no episódio Omni-Engano Parte 4, onde o diamante é o alien que ele cristaliza o Vilgax com o seu material. O Sneriou, eu acredito que é um dos poucos aliens aí que ele nunca foi nomeado em tela. Tipo, a gente nunca vê o BN chamando ele no clássico de Ben Múmia. Ele só chama de Múmia, mas não era o nome dele. A Múmia só faltava essa. Porque como a gente vê nos créditos do episódio, ele é chamado lá de Ben Múmia. Então é por isso que a gente conhecia esse alien como Ben Múmia. Em O Universo, ele é chamado de Sneriou. Mas como é que a gente sabe que o nome dele é Sneriou, sendo que o Ben nunca chamou ele assim em tela? Bom, é que tem outras mídias, né? Tem brinquedos, tem jogos também. Porque esse jogo aqui tá aparecendo aí na tela pra vocês, entendeu? Mas é curioso saber disso, né? Que o Sneriou é um dos poucos aliens que o Ben nunca mencionou, nunca citou o nome dele em nenhuma série. E o Frankenstrike também foi um caso parecido no clássico, né? Porque ele nunca foi chamado de Ben Victor. Isso não foi atribuído por causa dos créditos também do episódio. Mas em O Universo, a gente vê que o Ben chama ele de Frankenstrike. E até que esses nomes, assim que vieram à tona em O Universo, são nomes legais. Todos os três nomes, nenhum foi traduzido. É Blitzwolf, Sneriou e Frankenstrike. E antes eram os nomes assim que não viemos, né, galera? Não são os melhores nomes, né? Lobis Ben é porque fica legal, né? A gente tá curtindo. Lobis Ben é o Ben transformado no Lobis Homem. Agora, bem múmia, bem Victor, eu acho que é um nome meio pai, tá ligado? Então, eles fizeram certo mudar os nomes deles em O Universo. Comenta aí se você prefere os nomes deles no clássico ou os novos nomes em O Universo. O maior medo do Ben não é palhaço, viu, galera? O maior medo do Ben é pavão. Isso foi revelado em O Universo. Mano, é um negócio assim tão esquisito porque o Ben morre de medo de pavão. E, mano, olhar aqui pra uma imagem de um pavão, mano, você teria medo? Eu acho que é bonito, né, que ele abre a cauda dele, né? Fica parecendo todas essas penas aí, esses detalhes, né? Eu sei que pode ser que a gente vê isso aqui como se fosse vários olhos, né? Olhando pra você, um negócio grandão. Aí pode dar medo, mas assim, eu na minha opinião, eu acho que se eu encontrasse um pavão na minha frente, eu acho que eu não sentiria medo, não. Comenta aí se você acha que você teria medo. Eu acho que eu só teria medo se fosse esse pavão aqui, velho, porque não tem como não, né? Até o Pô teve trabalho de derrotar esse pavão aqui, quanto mais a gente, né? Mas um pavão normalzinho assim, não posso nem dizer, né? Porque o meu maior medo também é bem ridículo, mas vou dizer pra vocês não, viu? Daniel morre de medo de baleias, ele tem cetafobia. Então ainda mato esse gato, mas fica só entre nós, velho, não conta pra ninguém, não. Está tudo bem. Seu segredo está guardado. O planeta natal dos galvanianos se chama Galvan Prime, só que quando ele é destruído lá em Força Alienígena, na invasão dos soberanos, aí depois ele é reconstruído, ele é renomeado como Galvan Mark II. E se você quiser, eu posso fazer o Mundos Alienígenas aí do Massa Cinzenta, outro Mundos Alienígenas que eu estou devendo aqui pra vocês, né? Eu já prometi vários, mas não se preocupem que eu vou trazer mais. Tomara! O Mega Olhos, ele foi chamado originalmente, lá no BN10, o Segredo do Omnitrix, de Olhudo. A gente vê isso por causa que a HBO Max, eles conseguiram achar a dublagem desse filme, né? Da versão que tem o Mega Olhos. E ele realmente é chamado de Olhudo. Aí em Omniverse a gente tem dois nomes, né? Tanto Olhudo quanto Mega Olhos. Isso é muito estranho pra mim, cara, por causa que quando eu conheci esse Alien, eu sempre chamei ele de Mega Olhos. Eu nem sabia o nome dele era Olhudo. Eu só fiquei ciente que ele tem esse nome de Olhudo. Quando eu comecei a assistir o Omniverse, porque o Ben realmente chama ele de Olhudo lá, só que ele fica alternando. Algumas vezes é Olhudo, outras vezes é Mega Olhos. Fica um negócio confuso, mas no geral, eu acho que a maioria chama ele de Mega Olhos. Que é um nome que soa melhor, né? Olhudo é meio pai. Eu lembro até que tem uma teoria na época, que antes da gente ter essa dublagem aí do filme resgatada, né? Que dizia que aqui ele era chamado de Olhudo e de Mega Olhos, por causa que o Ben de 11 anos tinha nomeado ele como Mega Olhos. Aí ele não gostou do nome. E quando ele completou ali os 16 anos e tudo mais em Omniverse, ele começou a chamar ele de Olhudo. Só que isso não faz sentido, por causa que, principalmente agora que a gente tem a dublagem aí, porque o Ben de 10 anos chamou ele de Olhudo. E o próprio Ben, de 16 anos e Omniverse, já chamou algumas vezes o Mega Olhos por esse nome, não de Olhudo, entendeu? Então essa teoria não faz sentido. Até porque é só aqui que ele tem esses dois nomes. Lá no original, ele é só a Igai mesmo. Então não faria esse tipo do Ben de 11 anos e o de 16, ficar mudando o nome sempre que é o mesmo, né? É a mesma coisa do Iguana Ártica. O Iguana Ártica, na sua primeira aparição no universo, no episódio do Beco do Calor, eu não sei porquê, mas ele é chamado pelo nome original, que é Artic Iguana. Aí depois eles voltaram atrás, no episódio do Ben de novo, e ele é chamado de Iguana Ártica. Aí muita gente tem a teoria do mesmo jeito do Mega Olhos, que o Ben de 16 anos chama o Iguana Ártica como Artic Iguana. Só que quando ele tinha 11 anos, ele chamava de Iguana Ártica. Parece que no episódio do Ben de novo, é o Ben de 11 anos, no corpo de 16, ele chama de Iguana Ártica. Eu acho que não, acho que foi só uma coincidência mesmo, tá ligado? Tipo, tem essa diferença do Ben de 11 e 16 anos, mas o nome é o mesmo. Acho que isso é só uma divergência mesmo, que tem na dublagem, mas no geral, os nomes deles são esses. No caso do Iguana Ártica, realmente o nome dele oficial é Iguana Ártica, mas o Mega Olhos fica com esses dois nomes, tanto o Olhudo quanto o Mega Olhos. Os dois servem pra representar o Alien. E galera, convenhamos, seria muito melhor do que Cara dos Olhos, né? Pelo menos o nome dele não é esse. Tá, eu tenho que admitir. Esse nome é péssimo. O Ben já cometeu o erro de gritar o nome do Alien errado duas vezes. A Raia Jato, é, foi boa. Ó galera, agora essa curiosidade aqui, eu confesso pra vocês que é uma curiosidade assim, que eu demorei muitos anos pra perceber. Eu só fui perceber, acho que quando eu comecei um canal lá em 2016, que não é uma coisa assim simples, por causa que eles não deixam isso claro pra gente, que é o quê? Ó galera, por favor, não façam essa vergonha pra mim não. Vocês têm que saber disso aqui. É algo que, eu sei, é difícil de saber, não é todo mundo que percebe, mas a curiosidade aqui é que a cor favorita do Ben é verde. É, eu sei que não é uma coisa que fica clara pra gente, né? Por causa que o Ben não tem nenhum detalhe verde na roupa, nem os olhos dele não tem a cor verde, o Omnitrix não tem. Os águens que eram pra ter, né, na roupa, um detalhe verde, alguma coisa assim, eles não têm, tá entendendo? Então é um negócio que fica mais sutil pra gente, não dá pra perceber, fica nas entrelinhas, né, como se fosse uma mensagem subliminar pra gente. Por isso, tá aí, a cor favorita do Ben é verde. Para quem não entendeu, é ironia, até quem não assiste o desenho sabe disso. É, e a comida favorita do Ben é batata frita com tilhos, isso aí ninguém tem dúvida, né? A maioria dos episódios que o Doutor Animal aparece, o Ben vira o Quatro Braços. Eu não sei se é uma coisa desse, mas, ó, preste atenção, no episódio Washington AC, é a primeira aparição dos dois. Aí Doutor Animal é o raio mutante, o Ben vira a fusão do Insectoide com o Quatro Braços. Aí no episódio Ben 10.000, o Ben 10.000 usa o Quatro Braços várias vezes no episódio, e o Doutor Animal aparece. Aí também temos isso em Ben 10 contra o Desnegade do Part 2. Ben vira o Quatro Braços, o Doutor Animal tá presente. Em O Segredo do Omnitrix, o Ben 10 deixa isso a alienígena. E no Supremacia Alienígena, vemos isso no episódio Fuga de Agregor. Logo no começo do episódio, o Ben tá transformado em Quatro Braços e o Doutor Animal aparece. Eu acho que isso aí pode ser uma referência ao fato de que eles são personagens clássicos, né? O Quatro Braços é um alien clássico do Ben, o Doutor Animal é um vilão clássico. Eu não sei se é isso, tá ligado? Se eles quiseram mesmo fazer essa coincidência, mas isso acontece. O Mega Olives foi o primeiro alien a ser desbloqueado fora de tela. Tipo, a gente não viu o Ben desbloqueando, ele só virou ali e pronto, entendeu? É como se o Ben já conhecesse o alien, mas a gente não tivesse visto a primeira vez que o Ben se transformou nesse alien. Isso acontece com outros, como o Iguana Art, que cuspidou, que o Ben desbloqueou na época do Ben de 11 anos. O próprio feedback também. E o acelerado. A primeira vez no acelerado, o Ben já conhecia ele, já se transformou gritando o nome lá e tudo mais. A gente não viu a primeira vez que o Ben se transformou nesses aliens. Então, é isso galera. Essas foram as curiosidades. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau! Tchau!